Hoje eu quero só felicidade Quero ir nas nuvens com você Deixa eu fazer tuas vontades Vem meu amor, deixa eu te dar prazer Quero escorregar no teu abraço Feito uma gotinha de suor Quero amanhecer só o bagaço Meu amor, nós dois nesse forró Deixa eu beijar a tua boca Molhadinha de paixão Tá gostoso que só Cem por cento Totalmente coração Deixa eu beijar a tua boca Molhadinha de paixão Tá gostoso que só Cem por cento forró Totalmente coração Mexe mais Não para meu tesão, não para Mexe mais Continua dançando Mexe mais Não para meu tesão, não para Mexe amor Que eu tô gostando Mexe amor Que eu tô gostando Banda Balope Hoje eu quero só felicidade Quero ir nas nuvens com você Deixa eu fazer tuas vontades Vem meu amor Deixa eu te dar prazer Quero escorregar no teu abraço Feito uma gotinha de suor Quero amanhecer só o bagaço Meu amor Nós dois nesse forró Deixa eu beijar a tua boca Molhadinha de paixão Tá gostoso que só Cem por cento forró Totalmente coração Deixa eu beijar a tua boca Molhadinha de paixão Tá gostoso que só Cem por cento forró Totalmente coração Mexe mais Não para meu tesão, não para Mexe mais Continua dançando Mexe mais Não para meu tesão, não para Mexe amor Que eu tô gostando Mexe amor Que eu tô gostando Mexe mais Não para meu tesão, não para Mexe mais Continua dançando Mexe mais Não para meu tesão, não para Mexe amor, que eu tô gostando Mexe amor, que eu tô gostando Mexe mais Não para meu tesão, não para Mexe mais Mexe mais